Mata 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 Tudo bem mano, faço minha rima pesada Hoje eu não me abalo em DMC Eu não corro DMC's Hoje eu vim para ensiná-los Hoje eu faço diferente e eu te bato Cê percebe? Eu não fecho com coisa Tô te ensinando, escrevendo minha rima Tô desenhando até na lousa Sou diferente para te matar Cê percebe que eu tenho chafariz Eu tô desenhando até com giz Outros que mandam pranto pro nariz Eu sou diferentemente como eu penso Deixo minha mente e hoje eu compenso Eu tô escrevendo isso e gritando Tão alto que fica incenso É, eu sei que fica extenso Cê tá se envolvendo, tá desenvolvendo Mas não esquece que os olhos bregos Sou a capsula de veneno Ei, sabe que eu chego rimando Chego aqui na disciplina Cê falou que não corre DMC Eu não corro de ninguém porra, só bordo pra cima Ei, quando socorro vai ser na direção certa Que eu sou pique uma seta Sabe que tem pra trocar vocabulário No dicionário, dialeta Sabe que a rima não é cimento Tô enchendo lógico, ideia concreta Ei, isso é papo reto Que deixa a sua ideia reta Faço minha rima e eu vou te dizer Que matar ele é SHDE Quem corre pra frente não é consciente Na guerra é o primeiro a morrer Hoje eu te papo bem diferente Cê percebe que eu sou coerente Se eu correr pra frente eu sou linha de frente Pra mostrar que meu nível é evidente E é por isso que você se ferra Black J rima e não se atrapalha Morrer como homem é o prêmio da guerra E matar MC é prêmio de batalha Eu lembrei do becado, dos castelos e ruínas Sabe que aqui minha rima fácil é uma praga Elas botam caras, metem balas Meio delas de prata, valem nada Tudo bem mano, você percebeu Que a minha rima é sem treta Matar MC é o primo da batalha Por isso sua cabeça cai na gaveta É simples de te matar Por isso mesmo eu vou ter que ensinar Porque MC é bem assim O próximo a exorcizar É o próximo a exorcizar Cala a boca mano que meu verso te sustenta Então exorcizo o Black J Porque eu faço freestyle e giro na 360 Sabe né mano Que a crise fica cabos baixos E maquinaprista vira mina desorcista Os especiais caixa faz ponte de cabeça para baixo De cabeça para baixo De cabeça para baixo É isso aí rapaz Que é a nossa Então vamos dar votação Barulho pra quem gostou das rimas de Shader Diferentemente barulho pra quem gostou das rimas de Black J Black J 1 a 0 e tudo que vai Volta E tudo que vai Volta Solta Solta Você não nascerá, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vem o voo, voo! Mata aí, cara! Então eu vou começando, eu vou matando esse cabaço Cê tá ligado que se eu tô dentro dessa roda aqui é pra conseguir meu espaço E o rap é a arte que eu realço Cê tá ligado que eu mato esse bagaço Cê não acha a metade da laranja Você verso num esbanja porque cê tá sem espaço Então se liga, rap é minha arte Sabe que essa arte eu realço Eu sou o Pig Coringa, mano, eu apanhei muito Por isso hoje eu tô batendo até cair os meus braços Vem! Então eu quero te virar no pit Sabe que eu viro sua cabeça pras costas Só pra você sentir o cheiro da sua bunda Que é o memo dessa rima, descobre que cê é um bosta Mais de três! Dois! Pensa que cê vai pôr! Agora você não tem a bosta Seu ataque foi bom, mas eu compenso o dobro na minha resposta Então pode compensar nessa resposta Cê sabe que eu chego e passo meu fim Lágrima de palhaço, só que ele começou a chorar Depois do momento que viu que não vai conseguir fazer rir Aê! É por isso, né meu mano Que eu chego fazendo e é pit Um carro de food truck E hoje cê vai jogar no rugby Sinceramente, né meu mano Essas coisas que você falou eu nem priorizo Eu estaria gritando até o final Mesmo se tivesse uma pessoa arrancaria um sorriso Cê não entendeu? Que você perdeu E por isso, mano, que agora você perdeu Minha amiga, eu sou o coringa O sorriso que hoje eu vou arrancar é o teu Eu tô ligado, só que isso daí não fez sentido Eu posso rimar pra meia dúzia ou pra um milhão Posso estar com o Mike, eu posso estar na capela Minha rima é singela, eu sinto a mesma exação Sabe, né meu mano, que eu vou chegar rimando Provando que isso aqui é o meu sentimento de saga E se você acha que eu vento, eu quero pra dentro, mano Ei, tudo bem, né mano Realmente você sente a mesma sensação Mesma sensação de você perder de novo E você hoje vai cair em depressão Eu não sei se tem mais uma Sinceramente, né meu mano, eu tô na linha Quando você perguntou se tem mais uma Você acaba atrapalhando uma rima minha Rima na batida, porque essa porra é minha vida Bem melhor que brisa de sativa Você falou que eu atrapalhei sua rima Eu perguntei baixo, você empurra sua resposta com a barriga Ei, tá ligado que eu tô ileso Por isso aqui eu tô entre os meus Você falou que eu vou cair em depressão Eu caio como depressivo e me levanto como um Deus Eu percebi o meu condomíncio Eu tô na zona de perigo Vocês percebem muito bem Que de ganhar eu consigo Só rima foi boa, mas deu pra perceber Que ele tava na zona de perigo Demorou 10 anos pra me responder Tá travando mais que meu moto hoje é antigo Vamo fazer muito barulho preta Da hora cara Puxa o barulho pro Sheikers É isso ai